Muito bom dia, boa semana pra todos. Estamos agora na Avenida Cristino da Silva Júnior, em frente ao HPM, Coordenadoria de Iluminação. Estamos com um problema grave aqui, Jair Mim. Na calçada, ó. O solo se rompeu, buraco grande. Sem contar que essa área aqui é uma área que o pessoal faz caminhada, o pessoal da ciclovia também. Problema grave no local, Jair Mim. Grave, seu Alexandre. O nosso seguidor mandou por causa disso. Porque ele estava correndo, fazendo a caminhada dele aqui, praticando exercício físico dele, e ele quase caiu dentro do buraco, seu Alexandre. E corre o risco. Se a pessoa pisar aqui, é certo ela fraturar uma perna, se acidentar. Problema grave. Essa demanda aqui nós vamos enviar pra Secretaria de Serviços Públicos. A secretaria que tem feito um trabalho de qualidade no município vai vir aqui e vai resolver o problema. É o mandato do vereador Luiz Matos, junto com o Alerta Cidadão, Jair Mim. Porque no Alerta Cidadão, o povo é o patrão.